Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Senna e vou tá mostrando pra vocês aqui como visualizar a senha salva nos navegadores. Vamos tá começando aqui pelo Chrome, ele é bem simples, na verdade todos são bem fáceis, né? Só que muita gente não sabe, então resolvi gravar esse vídeo aqui pra tá ajudando vocês. Vamos lá então. Aqui no Chrome, eu venho aqui em configurar e controlar o Chrome e seleciono a opção configurações, ele vai me abrir uma nova tela, onde eu configuro a home page, abrir nova guia, aparência, bom, mas enfim, isso aqui não é interessante pra gente agora, eu só vou clicar em mostrar configurações avançada e vou procurar sim as em formulários. Aqui ó, vocês podem notar que tem a caixinha pra oferecer, pra salvar suas senhas e tem uma opção aqui em azul, gerenciar senhas. Eu clicando aqui, ele já vai me mostrar de cara todas as senhas que eu tenho salva e o que é que eu faço pra visualizar? Simplesmente dou um clique e mostrar. Aqui o meu tá pedindo a senha do Windows, se eu digitar a senha que eu uso pra logar no computador, ele já vai me mostrar, vai tirar esses, essas bolinhas pretas aqui e vai, esses caracteres, vai mostrar a senha. O Chrome, ele tem duas maneiras de estar vendo, que é essa aqui pelo gerenciador e outra que eu já testei em diversos sites, funcionou na maioria, teve um ou outro que não funcionou. Eu já tinha testado aqui, vou atualizar a página, você vê que ele estava mostrando a senha. Vou colocar aqui meu e-mail, digitar a senha e vou clicar com o direito, inspecionar elemento. Ele me abre essa opção aqui, note que eu cliquei com o direito, se eu passo o mouse aqui, ele já marca aqui em cima, eu tenho que procurar aqui o input type. Esse campo password, o que é que eu preciso fazer? Apagar somente isso, apago, aperto o enter, você já vê que ele começa a exibir assim. Quer ver? Eu vou mostrar um outro exemplo pra vocês aqui no, fazer um teste com o site do Hotmail. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Vou digitar aqui o meu e-mail, digitar a senha, eu vou clicar com o botão direito também, inspecionar elemento. Vai me abrir as mesmas opções, note que mudou um pouco, varia de cada site, mas é só procurar a opção lá, é type, acho o password, opa, selecionar aqui só o password. Eu apago ele, aperto o enter, vocês já anotam aqui, está exibindo minha senha. É claro que isso aqui só é válido, se você clicou para, quando o navegador pediu para salvar sua senha, você confirmou. Caso contrário, sem chance, só redefinindo pelo próprio site. Vamos fechar aqui o Chrome e vamos para o Mozilla. O Mozilla também não muda nada, é mais fácil ainda até. Vocês podem clicar aqui o Alt no seu teclado e vai aparecer essa opção aqui, ó, ferramentas. Clicando nela eu tenho opções. Aí eu vou procurar pela barra segurança. Notem aqui, ó, senhas memorizadas. Cliquei aqui, eu não tenho, não costumo utilizar o Mozilla, então eu não tenho nada a salvo aqui, mas teria uma lista igualzinha do Chrome. Era só clicar aqui, ó, exibir senhas. Vai mostrar todas as suas senhas. O Explorer, ele é mais chato de todas, assim, porque ele não tem esse gerenciador. Então, para mim, conseguir visualizar pelo Explorer, eu preciso estar utilizando um software aqui para buscar as informações das senhas. Eu utilizo aqui esse IEPV. IEPV, ele é uma abreviação do... Na verdade, o nome dele é Abreviação do Internet Explorer, né? Pace View, IEPV, Internet Explorer e Pace View. Ele é um executável, não precisa estar lá no seu computador. Eu vou deixar o link para vocês aqui no final do vídeo. Você só não vai precisar descompactar a pasta, ó, e vai aparecer esses arquivos aqui. E você vai executar esse... Com o símbolo do Explorer, esse azul com vermelho. Ele pergunta se você realmente deseja executar, você confirma. Vai te abrir essa tela aqui e vai carregar, você aguarda um pouco, ele vai carregar a lista dos sites que você costuma acessar, que tem que digitar a senha. Você vê, ó, já apareceu aqui esses e-mails. E eu não salvo minhas cinhas no Explorer, então eu não tenho nada aqui no password. Mas se você salva, ele já vai exibir aqui sem aqueles caracteres que tem quando você vai digitar pela internet. Bom, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E até a próxima. Falou, pessoal! E aí